Qual mãe que não gosta de óculos? Estamos aqui no Mercadão dos Óculos, onde existe uma diversas variedades deste produto. Para falar mais a respeito das expectativas de como que está para o Dia das Mães, que é no próximo dia 9, estamos aqui com a Rose Cáceres, que é gerente de vendas. Rose, como que está a expectativa para as vendas de óculos aqui até o próximo dia 9, que é o Dia das Mães? Então, como você falou, qual mãe que não quer ganhar um presente maravilhoso? E o Mercadão dos Óculos tem essa opção em óculos de sol. E a mamãe que vier até sábado, aqui, nós estamos dando 10% de desconto na sua compra. Mesmo no atual cenário que nós estamos passando, de questão de pandemia e tudo, claro, a empresa está seguindo todos os protocolos e tudo, mas mesmo assim as mães, os filhos podem presentear as suas mães com óculos. Que mãe que não gosta? E deve, né? Qual mãe que não quer ganhar um lindo óculos de sol? Gente, e a gente tem uma novidade também, a gente vai estar sorteando agora sábado, dia 8, um lindo óculos de sol e um bolo doado lá da nossa Raquel, tá? Lá do Doce Sabor. Então, você que queira colocar o nome da sua mamãe, ou se é mamãe, né? É só vir aqui à loja, preencher o cupomzinho, que sábado estaremos fazendo esse sorteio. Aí, no caso também, além de óculos também de graus, também tem óculos de sol. Quais são as variedades de óculos, né? As opções que as pessoas podem estar escolhendo? O Mercadão dos Óculos trabalha com variedades, né? A gente tem os receituários, também podemos fazer o só óculos completo, além do óculos de sol. Então, o Mercadão dos Óculos, ele compõe a grade inteira, tá? Tanto o receituário, quanto o óculos de sol. E, Rose, tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para as mães nesse dia tão especial? Claro, também sou mãe, né? Minha mãe não está presente, mas o Mercadão dos Óculos, eu, Rose, desejamos a você, mamãe, muita paz, muita saúde e muita graça.